Quando a pessoa sonha com um cavalo branco, esse sonho nem sempre pode ser um bom símbolo. Quando a pessoa sonha em andar em um cavalo branco, esse sonho é um bom sinal. É um indicativo de um bom relacionamento com amigos, esse sonho. Também pode significar a tendência da pessoa, apreciar e valorizar muito bem os seus amigos. Sonhar com um cavalo preto, esse sonho pode indicar que há algum relacionamento na vida da pessoa. Não é digno da atenção da pessoa. Se a pessoa viu no sonho um cavalo muito bonito, esse é um sinal muito bom. É um indicativo de sucesso e prosperidade na vida da pessoa. Se a pessoa sonhou em atravessar um rio com um cavalo, esse é um sinal de sucesso nos planos da pessoa. Principalmente se a pessoa conseguiu atravessar para o outro lado do rio. Sonhar em atravessar um riacho com um cavalo, é um sinal muito positivo. Esse sonho indica as habilidades para superar obstáculos. Também pode indicar sorte e sucesso com os planos. É importante que a água que a pessoa está atravessando no rio seja bastante clara. Caso contrário, esse sonho pode indicar dificuldades e problemas. Quando a pessoa sonha em tentar montar um cavalo, esse sonho pode ser um sinal de enormes obstáculos na vida da pessoa, nos caminhos da pessoa. Talvez a pessoa deve estar planejando iniciar alguma coisa, mas deve prestar atenção a esses planejamentos. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito.